Bom dia, eu vou fazer aqui uma receitinha muito rápida hoje porque eu vou sair, umas pessoas da igreja convidaram-me para ir almoçar, mas os meus filhos à casa deles e eu vou levar aqui uma, tipo uma entradazinha de omelete, vou mostrar a vocês, é uma coisa muito rápida, mas é uma coisa que podem fazer, serve como entrada e é muito gostoso, ok? Até já, tenho aqui 4 ovos, podem pôr viambre, podem pôr restinhos de frango, no meu caso eu vou pôr só queijo, porque é com uma entradazinha, então vou colocar aqui queijo, sim E depois nós fazemos omelete, como sabem, toda a gente sabe fazer omelete, assim vai se virando devagarinho E depois de ela estar assim feita, eu mostro a vocês o prato final, pronto, omelete não tem segredos, é assim, já coloquei no ovo um pouquinho de sal, muito pouco Porque o queijo também já tem sal, eu vou virar para não queimar e depois eu mostro, ok? Meninas, eu coloquei umas folhinhas de manjericão, sabem o que é o manjericão? É assim Olha que diz, onde é que diz, manjericão? As folhinhas é assim Isso foi, acho que foi 95 centimos, este saquinho de manjericão, das folhinhas que eu comprei eu coloquei aqui depois eu vou mostrar o prato final então meninas, o prato final ficou assim a omelete eu coloquei aqui umas rodelinhas de cebola azeitonas que eu pus e esse molhinho que está aqui a vinha de alhos que eu fiz vocês já sabem como é que se faz a vinha de alhos que eu mostrei aqui como é que se fazia coloquei assim de roda coloquei por cima do ovo por isso o ovo está assim meio vermelhinho e no restaurante isso é muito bom para uma entrada com uns bocadinhos de pão de milho cortado aos quadradinhos numa tislinha aqui ao lado e outra tislinha com pão caseiro cortada em tirenhas isso é uma linda entrada espero que tenham gostado ver levar isso com uma entrada como eu já tinha dito não deixem de dar um like beijinhos e até outro vídeo tislinha com pão de milho tislinha com pão de milho tislinha com pão de milho